Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja Pois um, somente um, seria muito para ti É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão Entrega tudo a mim, confia de todo coração É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho E o teu trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho é descansar em mim E o teu trabalho é descansar em mim É meu, somente meu, todo o trabalho é descansar em mim